Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui, mano, pra mais um Nerd Hackzinho, mano, mais um vídeo aqui no canal E lembrando que o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original do que eu tô reagindo, nesse caso é o da Felicia Rock Venenosa, da Shinobu, do Kimetsu, nossa, chega a me apagar aqui, do Kimetsu do Yaiba Enfim, Prod 808 Ender, enfim gente, Felicia aqui ó, faz já tempo que eu não trazer a Felicia, me desculpa Felicia, beijo pra ti Felicia Enfim, lembrando que a Felicia vai tá no Anime Extreme aí, né mano, dias 15 e 16 de Outubro, né, não, o evento é 15 e 16 de Outubro, né Ela vai tá, se eu não me engano, no domingo dia 16, confirma aí alguém, pelo amor de Deus Enfim, e eu vou tá lá também, né, então quem sabe rola aqui ó, uma foto simbolada com a Felicia, só quero ver Então primeiramente, gente, não esquece, assiste o reactzinho, deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ, que é muito importante Lá tem videozinho top, tem thumbzinha top, tem tudo, storyzinho top, a gente faz lá na Malemolência do Moleque Doido, né Lembrando também que o canal não é só react, é uma coisa que eu gosto, mano, gosto de Rap Geek, então eu tento trazer sempre ao meio dia Rap Geek Lembrando que o canal tem tipo de 4 a 5 vídeos por dia, então, confere aí Dito tudo isso, feito essa propaganda, vamos reagir a essa coisa maravilhosa, mano Eu gosto dos raps da Felicia, então, gente, headsetzinho, é nóis, botei tudo errado aqui Vamos pra tela de react, então cortou Ai, que rápido, né Já estamos aqui, ó, não esquece, deixa o like, primeiro link na descrição é o vídeo original Vai lá, mano, faz um comentário legal, vim pelo Rafa Nunes, quero só ver, mano, quero só ver Enche lá de comentário, vim pelo Rafa Nunes Tá, um só, tá, vamos fazer spam também Enfim, galera, deixa o likezão, se inscreve, ativa o sininho, muito importante Tirar a musiquinha aqui agora, né, pra gente poder reagir de boas Felicia Rock, Felicia Rock, Felicia Rock Venenosa, Shinoburu Kimetsu, no Yabazinho, né, mano, só bora Ó, uma batidinha Já gostei Caralho, Felicia Ó, uma batidinha Caralho 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 Olha essa batidinha Sabelho Caralho Caralho Mano, incrível, assim ó, 10x0, mano, que isso, beatzinho com a voz da Felicia e essa letra Caralho 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 Essa quebra de beatzinho ficou legal Ah, mano, muito bom Caralho, mano Sensacional, Felicia Mano, vamos aqui, ó Ponto, botar a musiquinha, né Pra dar aquele fonezinho Ponto positivo Primeira, não esquece Primeiro link na descrição Vai lá, deixa teu likezão Comenta lá O que você achou, né Que é sensacional Hashtag Encapsulook Enfim Não esquece Sério mesmo Vai lá no vídeo dela Tá sensacional, mano Vê Né, no azar Vou te intoxicar Mano, sensacional, gente Sensacional Enfim, espero que vocês tenham gostado Tanto quanto eu Eu tenho que fazer algumas observações aqui Primeiro O beatzinho tá insano, mano Que isso Combinando com a voz da Da Felicia É aquela quebrazinha de beat Nossa senhora Eu adoro Adoro isso Edição, voz, letra Perfeito Não tenho o que falar, mano Eu amo Kimetsu Vulgo Demon Slayer, né Então, mano Pra mim tá perfeito E pra vocês Comenta aí Que eu quero saber a opinião de vocês E, gente Aquela coisa, né Final de vídeo A gente vira peguinte Então deixa teu likezinho Se inscreve no canal Não esquece Nerd Direct Sai sempre em meio dia Mas, mano O canal aqui Não é só Nerd Direct Eu trago porque eu gosto Eu trago porque eu gosto Ah, Rafa Tá dando pouco Porque o Nerd Direct Eu gosto E vou continuar Trazendo sempre em meio dia Mas tem gameplay Tem shorts Tem unboxing Falando de produto Confere aí o canal Que tu vai curtir Então, muito obrigado Quem chegou até aqui Não esquece Me segue no Instagram também ArrobaRafaNunes Com SZ Então, gente Muito obrigado Valeu Falou E até o próximo Nerd Direct